Ela come o próprio cocô as vezes e pisa no próprio cocô Que nem você É, ela come o próprio cocô e lambe a nossa cara Olha, levando tudo pra onde ela mija Ah gente, que nojo, ela caga aí, mija aí Ah não, Vera, não Não é possível gente, essa cachorra é muito terrorista E é isso que você faz quando você termina a sua prova de matemática Olá pessoal, tudo bom com você? Meus queridinhos, meus amoni, ó Que to batendo aqui no meu coração, olha Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu decidi botar uma câmera Gravando por duas horas consecutivas a área de Vera Lúcia E o que que eu fiz? Eu botei várias coisas no chão pela área dela Pra ver se ela ia tocar o terror ou não Mas a cachorra tocou o terror porque quando eu fui buscar lá Ela tava uma miséria, a área A partir desse momento, essa câmera aqui vai ficar filmando Por duas horas consecutivas a Vera Lúcia, tá entendendo? Inclusive ela tá aqui, vou botar ela na área dela Eu botei um tapete recentemente Que ela já rasgou inteiro, mas eu vou deixar lá Vou botar algumas coisas também no chão pra ver o que que ela vai fazer Porque essa cachorra, parece que cada dia que passa ela tá regredindo Ela parece que tá desaprendendo tudo que a gente ensinou Então eu vou botar lá, daqui a pouco inclusive a ideia de estrador dela chega E vamos ver como é que vai ser esse negócio aí, né Duas horas com ela tocar no terror Vamos lá, esse é o espaço que a Vera Lúcia fica Antes da gente soltar ela, né, pra ela dormir, enfim Tá, eu acho que eu vou deixar aí E tchau, tchau, galera Vamos lá Ó, gente, a partir do momento que eu saio Já vê que a cachorra começa a tocar o terror Porque ela espera a gente sair pra tocar o terror Pegando cotonete, ô, coitado do meu filho, gente, misericórdia Ô, amigo, pega essa mesinha aí pra eu botar na mesa Que eu quero que vocês assistam também Eu espero que o Pablo me pague 20 reais por esse vídeo, hein Galera, deixa muito like, vai dar muita diferença Galera, deixa muito like, meu filho E pagar o sorvete de flocos até hoje de 11 reais E pagar o meu açaí Que açaí? Não tô sabendo não É, depois de um momento Vamos lá, vou dar play Dá play aí Olha, Sofia, essa cachorra aí é sua filha Gente, ela pega os bonecos Ah, não, ela toca o terror Mas o que ela tá fazendo com o boneco? Olha, bem na região íntima dele Mas velha a luz, eu não sabia que você era tão safadinha assim, meu filho Não castra essa cachorra Olha lá, até agora só mordendo os bonecos mesmo Olha, ela tá vendo se tem alguma coisa no bolso dele Olha Tá querendo roubar a carteira dele, cara Mas é assim que eu ensinei pra ela Pega e depois rouba a carteira Tem um subaquinho É claro, né Pra ela não se relacionar com a pessoa Só que tem um subaco fedorena Aí, agora Começou Pegou o saco plástico, agora ferrou Ela vai engolir esse saco inteiro Tão certeza absoluta, olha É, bem certo, né Colocar um saco plástico pra cachorra Esse é o papo, educando sua cachorra Ela tem que educa um cachorro, né galera Primeiramente, o negócio que ela faz xixi Já tá todo lascado É, eu botei um caderno com o roteiro de um vídeo meu Pra ver se ela ia fazer alguma coisa Mas Vera Lúcia é aquela famosa Meu cachorro comeu a minha lição Por quê? Porque ela realmente comeu a lição O papo colocou o caderno com o roteiro Pra ver se ela terminava de escrever E escrevia um vídeo bom, né Pra você gravar A cachorra morrendo Comendo papel e pra blá Minhas expectativas foram atingidas Ai, tadinha Ai, que bonitinha Olha, ela tá brincando até agora Só a pena que ela deita onde ela faz xixi, né É, nojento, né Vera Lúcia Eu não te ensinei isso não Ela come o próprio cocô às vezes E pisa no próprio cocô Come não, Paulo Que nem você É, ela come o próprio cocô E lambe a nossa cara Eu vou adiantar aqui um pouquinho, gente Porque senão a gente vai ver ela comendo nesse saco Ó, até então ela só tá comendo no saco mesmo Aí a gente vai ver o momento que ela vai pro caderno, ó Aí quando a Vera Lúcia vai pro caderno Aí ferrou Porque ela pega esse caderno e destrói Ó lá Pronto Descobriu que existe um caderno aí no negócio Olha, ela cheirando Olha, que roteiro ruim Que que vou mijando Aqui que é meu mijinho Vou fazer cocô Amigo, socorro Cacete, Vera Lúcia Essa é a educação que eu te dei, né Galera, se você tiver uma cachorra E você não viu a lição Você passa isso e grava um vídeo E mostra pra sua Teacher Pra sua teacher E fala, olha só Ela comeu a minha lição Não, ela tá comendo um... Meu Deus Foi tão bom que a cachorra tava destruindo Meu roteiro, gente, é tão bom Olha, tá... Não, não é possível Que tipo de educação é essa que eu dou pra essa cachorra Aí é aqui, ó Já voltou a cruzar com o cachorro Tá entendendo? Ela leva basicamente tudo pra área que ela faz xixi Porque a Vera é um cachorro nojento Meu Deus, ela só Agora ela quer brincar com os três ao mesmo tempo Aonde faz xixi? Um saco plástico Um boneco que é namorado dela E o meu caderno Que é o meu roteiro Amigo, tem que perguntar pro odestrador Por que que ela leva tudo onde ela faz xixi? Ele disse que ele ia dar mal Ela veio com defeito de fábrica Olha aí E esse foi o vídeo E esse foi o vídeo, galera A gente só tá assistindo mesmo que a cachorra aprontou Vou adiantar mais Um tempo Poderia botar aí rápido, né? Como que eu faço isso? Não sei Olha, levando tudo pra onde ela mija Ai, gente, que nojo Ela caga aí, mija aí e leva tudo pra lá Ah, não, pera Agora, pelo menos, eu já sei que eu não posso colocar os brinquedos que ela pinta na boca É Uma boa explicação, né? No caso, você não poderia antes, entendeu? E agora que você tem a certeza O que é isso, meu? O que é isso? Gente, ela sacode com a força do ódio, tá entendendo? O que é isso? O que é isso? Meu, olha, pegando uma jugular, ela tá pegando pra matar o boneco Ela tá fazendo um curva, vamos fazer aquela lá, do marcial Cruzamento De novo Cruzamento Ela tá com jundô, judô Taekundô, judô, karatê Ela é taekundô, judô, karatê, rapikido Hidratação Olha, gente, ela tá com a força do ódio, medo Olha lá, comendo a cabeça do boneco pra matar, arrancar o cérebro Quando é que ela vai parar de brincar com esse brinco? Nunca, esse boneco é muito legal É o cantonete, é legal Por isso que ela quer destruir, porque se ela gostasse, ela não estaria dormindo Bota o cocô ali, bota Meu Deus do céu, ela ainda tá em também o que tá fazendo Vai tirar o olho do bicho Por isso que tá sem olho, ela engoliu um, no caso, Vera Lúcia faz cocô Gente, mas eu tenho uma história engraçada pra contar Um dia desse, eu fui pegar o brinquedo da Vera Lúcia e eu senti que tava um pedaço faltando Tipo, um pedaço muito grande Aí ela fez cocô fora do lugar, fui pegar o cocô e vi um negócio verde Eu falei, tem algo de errado aqui com o cocô dessa cachorra Alface Não, era um pedaço do brinquedo dela que ela engoliu e eu achei Aí eu limpei e devolvi Colou de volta, esse é o Júnior Ainda não chupou no pescoço Olha Lúcia, é fogo O que que ela quer, ela puxou, hein Fogada essa menina, fogada Puxou quem aí, essa cachorra, hein Ai meu Deus É isso, é isso que ela fala com o nosso braço Gente, vou adiantar aqui pra ver o que que... Mas olha, chegou pro caderno, chegou pro caderno, a situação já ficou complicado, hein O que que é esse caderno? Ela namorou Ela tá escutando o que você tava falando Foi pra porta, não pode ouvir um ai que ela já vai pra porta Olha, é você na cozinha que foi almoçar Que foi, baby? Olha o rabo dela Parece um chicote Nossa, parece que o rabo não é que o co... Que foi, baby? Que mentira, fala não Falou sim Quando ela falou que foi, baby, ela olhou, parece que foi sincronizado Olha, repara, Sofia vai falar Que foi, baby? Já foi, baby? Não, eu não entendi o que ela falou Já foi, baby E ela tava lá pedindo atenção pra Sofia e Sofia não deu Parece uma mãe Ela abrou essa porta, eu queria fazer xixi na sala Ela só esperando a porta abrir pra ela fazer cocô Gente, vocês não sabem, ela mijou no meu quarto hoje Eu só vi agora, quando eu pisei Agora ela passou a fazer bastante Porque ela bebe muita água Aí eu parei de dar água aí, eu vou pra ela fazer Tira, gente, pelo amor de Deus Eu fiz a merda, eu doei minha caixona Olha lá, vamos ver se ela vai destruir mais esse caderno Ah, não Não é possível, gente Essa caixona é muito terrorista E é isso que você faz quando você termina a sua prova de matemática Só que você realmente tava querendo cantar Galerinha, esse eu vi Diz que 4002-0922 para adquirir a Vera Doce Gente, quem quiser uma cachorra aí, entre em contato pelo meu Instagram Abra o teu net, tá aí na tela pra vocês Olha Não, ela é real Gente, olha a bagunça que ela deixou o negócio Ela para pra fazer um xixi Ela fez xixi no lugar certo? Vem só, filha, parabéns Pelo menos alguma coisa que preste você fez nesse vídeo Cachorro é tão aleatório Quem será que ela tá pensando nesse nome? Ah, eu vou ditar os pensamentos da Vera Doce É, tem um papel aqui Cadê o papel? Olha o papel aqui, olha Cadê o papel? Só isso A gente tá vendo um peito de uma cachorra destruindo tudo Olha Ah não, gente, olha E ela pega e ela jacó de a cabeça Jacó de cabeça É de jacó It's me, Jesus É que meu pedido não me dá comida Eu vou comer essa sacola Olha, gente Aí ela vai destruindo tudo O que tá ao redor dela E o engraçado é que ela pega o cotonete E bota do lado da bagunça pra dizer Não foi eu que fiz isso Foi esse boneco do demônio Que grito foi esse que a gente deu aqui no vídeo, Sofia? Escutem Os dois gritaram O que foi isso? Eu tô meio assusturado, ou eu? Não sei, a gente é muito aleatório aqui em casa, gente Ó, vamos ver se a Vera Lúcia vai sair em algum momento Olha, saiu Mas saiu pra quê? Pra destruir Ela só sabe fazer isso Entrou Sai, Vera Lúcia Vamos destruir aí Socorro, o papo fez um bebê bebê da cachorra Olha Apreciam o ASMR ASMR Quem te busca tanto É por isso que a gente reclama Vocês estragou o ASMR da cachorra Vocês estragou É, vocês estragaram Vamos adiantar aqui pra ver o que é que ela faz Ah, ela foi dormir, ó Cansou Esse vídeo inteiro ela dormindo Meu Deus, meia hora é só de dormir Vamos ver o último vídeo agora, gente Pra ver o que é que Vera Lúcia aprontou No total tem, eu acho que quase duas horas de vídeo Um minuto e quarenta Oh, uma hora e quarenta mais ou menos De Vera Lúcia destruindo tudo Ó, dormindo demais Uma hora e quarenta da Vera Lúcia destruindo tudo Vera Lúcia dormindo Chega o momento agora que eu chego pra parar com a gravação Aí quando eu chego na porta ela sempre Qualquer pessoa que chega na porta ela já levanta logo, ó Repara Você levanta logo Meia hora Meia hora, depois eu vou chorar na dor O que é que você fez Vera Lúcia? Olha a cara dela Meu Deus Foi tudo nerd Eu não fiz nada Olha a cara dela de não fiz nada Tá tudo bem Cadê ela aqui? Eu tava dormindo E esse foi o vídeo pessoal Espero muito que tenham gostado Se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui embaixo Já se inscreve no canal pra não ficar por fora, né? Se você gostou muito já deixa muito like Por quê? Porque eu vou trazer novamente esse vídeo Com mais coisas pra Vera Lúcia destruir Porque eu quero ver a destruição nesse canal E é isso aí Um grande vez pra você E até o próximo vídeo Tchau Tchau